Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo. Esse aqui é o tipo de vídeo plantão, tá ligado? Eu acabei de receber esse vídeo aqui que é um discurso do prefeito aqui de Newark falando que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui na cidade de Newark. Vou assistir esse vídeo aqui com vocês agora, tá? Ele tá na página do Facebook do prefeito da cidade, tá bom? Se você quiser ir lá ver, pode conferir esse mesmo vídeo lá, mas eu baixei ele aqui pra ficar com a qualidade melhor, beleza? E eu já vou falar um pouquinho a respeito desse caso, tá bom? Então ele falou que no sábado uma mulher foi testada positivo pro coronavírus No hospital geral de East Orange O resultado positivo veio, entretanto ela deu um nome falso e um endereço falso pro hospital Ele tá falando aqui que a polícia foi até o endereço que foi dado pelo hospital, né? Mas quando os oficiais chegaram lá eles descobriram que não tinha ninguém com aquele nome naquele endereço E agora a polícia tá tentando achar essa mulher, né? Porque é uma mulher que tá colocando em risco tanto ela quanto a comunidade em geral, né? Eles estão tentando identificar ela por vídeo no hospital Ele tá falando também que hoje eles não identificaram ela ainda Agora ele falou que os oficiais estão submetendo uma ordem judicial pra pegar o vídeo do hospital pra tentar identificar essa mulher, né? Que tá trazendo risco aí pra todo mundo, né? Pra segurança de todo mundo E ele tá falando que nesse ponto eles ainda não têm noção não têm ideia nenhuma de quem é esse indivíduo E eles estão trabalhando juntos, né? O departamento médico, os oficiais da polícia pra tentar identificar essa mulher, né? E aí ele tá falando agora endereçando justamente pra essa pessoa, né? Se você for essa pessoa você foi testada no Hospital Geral de East Orange como positivo, né? Deu positivo pro coronavírus, né? Porque você deu um nome falso, porque você deu uma adressão falsa você colocou você mesmo e muitas, muitas pessoas à risco não só na cidade de Newark mas em todas as cidades do estado E aí ele tá falando que por essa pessoa ter dado um nome falso ela colocou em risco tanto ela quanto toda a comunidade de Newark, né? As well, I'm urging you urging you immediately to contact your health provider go back to East Orange General Hospital if you can we are searching for you and we are looking for you and hopefully by the time this gets out East Orange General Hospital will have completed what we needed them to complete and begin to give us the information that we need to get to begin to find this young lady who is at large at this point Ele tá falando que vai fazer de tudo pra tentar encontrar essa mulher aí, né? Estão fazendo de tudo, né? E ele pediu, né? Pra essa pessoa se ela estiver vendo o vídeo pra ela ir atrás e voltar no hospital de East Orange, né? Pra não espalhar o vírus pra todo mundo, né, galera? Isso daqui é muito... Isso aqui é muito sério, né? Tipo... Até então a gente achava que tava livre, né? Tipo... Mais uma hora ou outra ia acontecer de chegar o vírus aqui, né? Então... Gente, mais uma vez tomem cuidado, né? Fiquem em casa Se você puder ficar em casa fique em casa evita contato com estranhos, tá? Lava as mãos Faz as recomendações que eles estão mandando porque esse vírus é muito contagioso, tá, gente? E agora já chegou aqui na nossa cidade, tá bom? Vou pedir pra você deixar um like pra ajudar na divulgação desse vídeo que é muito importante pra comunidade, né? E também vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com um número massa de pessoas que moram aqui em New Jersey que moram em Newark, né? Porque agora, gente o bicho tá pegando, né? Agora... Agora tem que tomar mais cuidado ainda do que a gente tava tomando, beleza? Então, muito obrigado por assistir Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Se cuidem, hein? Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti